O que você me dizia que eu, sabe o que você me dizia que eu jogo, eu vou jogar uma pedinha aqui, você já foi para o outro lado, você já foi para o outro lado, eu já fui para o lado de cá, eu vim para o lado de cá, você já foi para o outro lado? E eu vou marcar, aí ó, agora eu não posso, agora você vai para onde? Eu? Eu vou jogar, você vai ver se tem aqui, aqui? É, vai ver, vai ver, vai ver, aí tem, vai ver, aí tem, vai ver, aí tem, vai ver se tem, vai, vai ver o que eu dou para você, vai, vai, eu vou ver o que eu vou dar para você, joga duro, aí, Vou ver o que eu vou dar para você, isso, isso, vou ver o que eu vou dar para você, isso, peraí, peraí, pode catar, pode catar, é, joga, vai catar essa porra aí, catar, pode catar, eu quase que tinha, Que, quase que tinha o que, rapaz? Ela está beirando aqui, o que é beirando, caralho? Beirando uma porra que eu tenho, eu tenho beirando o que? Bota aí, bota do lado aí, ela está beirando, bota o condão do lado aí, ela está beirando aqui, bota do lado aí, ela está beirando, vai, bota merda, bota aí, beirando o que, rapaz? Aí, isso, vai, 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 é, é, ah, que merda, mano, está beirando o que? De novo, a merda desse jogo? É isso, rapaz, tu está beirando o que, rapaz? Ah, é o que? Ela aí, isso, bota aí, isso, de novo, vai, quadra, é, Tá beirando o que, rapaz? Quadra, né? É. Nossa senhora, é, quadra, né? É, quadra, né? É, quadra. Tá beirando o que, rapaz? Tá beirando o que, rapaz?